Pois é pessoal que nos acompanha através da plataforma do Youtube Estamos aqui hoje no sítio Cachoeira Grande, município de Itabira, Pernambuco Vim aqui na casa da minha amiga Sandra e do meu amigo Beto Fazer umas imagens aqui da casa dele, que ficam umas imagens muito bonitas aqui Da nossa comunidade, aqui do sítio Cachoeira Grande Fica no município de Itabira, no sertão de Pernambuco, aqui na zona rural de Itabira E acabei de fazer vários vídeos aí, como vocês viram E estou aqui na casa da minha amiga Sandra Agora eu vou agradecer a ela aqui né pessoal, agradecer porque ela aceitou aqui Eita, um cafezinho né, boa tarde Sandra Boa tarde, obrigado pelo café, ô cafezão bom Eu fiz vários vídeos aqui hoje, já lhe incomodei bastante E quero lhe agradecer né, quero agradecer a você A seu filho, como é o nome dele? Josuel Josuel, que fez aqui várias fotos aqui comigo Agora a tarde, tomei bastante tempo dele E agradecer a você por ter cedido aqui Esse belo local, mas Sandra, você tem uma vista aqui muito bonita né Sandra, da sua casa E hoje eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui, porque a vista daqui, né, o Serrota do Pico bem em frente E fica umas imagens muito boas Agradecer também pelo cafezinho viu, muito obrigado mesmo A imagem aqui ficou muito boa viu, os vídeos ficaram muito bons e se você aceitar, meu amigo Beto também, a gente vem quando vai vir fazer umas imagens daqui Pode vir, pode vir? Pode O que é o nome dela Sandra? É Cícera, Cavalo Cícera, mora lá no povoado da Borborema, né? É É, então forte abraço aí para a dona Cícera, que se eu não me engano ela também me acompanha lá no Face Um forte abraço para a dona Cícera, saúde aí para a senhora E um forte abraço também para toda essa turma boa aí lá do povoado da Borborema E mais uma vez, muito obrigado pelo café, tá certo? E obrigado por ceder aqui seu terreiro, o local aqui da sua casa para a gente fazer essas imagens Muito obrigado e que Deus te abençoe Abençoe também todos da sua família Eita rapaz, o nome da menina é Joyce e... Samara Joyce e Samara, um forte abraço para a Joyce e Samara, que são filhos aqui da nossa amiga Sandra Joyce está na escola e Samara está ali dentro Tá? Pois é, forte abraço para elas, que são duas meninas muito gente boa também Fazem as leituras lá na missa da capela, não é isso? E estudam, são gente muito boa Muito obrigado, Sandra, que Deus te abençoe E um forte abraço aí para todos vocês aqui da sua família Obrigado 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 Obrigado